Iê, ie, 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 ah, ah Devolhar o trigo Recolher cada pago do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fardar de bom Descer para a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão É puñar o trigo Recolher cadáver a todo o trigo Pois há no trigo milagre de pão E se fardar de pão Descer para a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão